O programa Saber Direito desta semana é com o professor Anderson Costa e o curso é sobre direito penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Prezado telespectador, é com grande honra que estou aqui mais uma vez com você para dar sequência aos nossos estudos jurídicos, lembrando que os nossos módulos tratam dos crimes contra a honra. Conforme conversamos em tempo pretérito, nós falamos dos três crimes contra a honra elencados no Código Penal, quais sejam a calúnia, a difamação e a injúria, respectivamente previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Falamos a respeito do tempo de consumação de cada um deles, falamos a respeito do sujeito passivo, que em regra são crimes comuns, diferenciamos a questão da injúria com o crime de desacato, falamos a diferenciação da calúnia para o crime de denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime, falamos de forma bastante árdua em relação à exceção da verdade, quais crimes comportam e quais crimes não comportam. Por essa razão, nós conseguimos fazer a diferenciação no procedimento, falamos de crime de menor potencial ofensivo, crimes de rito sumário, a diferença da pena, os institutos da transação e do sursis, quando cabe em cada um, quando não cabe, lembrando que o sursis sempre procede à ação penal e a transação sempre precede a questão da ação penal. Falamos do procedimento de exceção da verdade, o prazo de dois dias para contestar, rolando novas testemunhas, o número legal de testemunhas a serem arroladas até três no rito sumário 5 e no rito ordinário 8. Agora nós vamos falar um tema de suma importância, que está na atualidade, no nosso cotidiano e tem gerado bastante polêmica, bastante discussão a respeito disso. O tema a ser tratado agora é o cometimento de crimes contra a honra e a internet. O que acontece? Hoje em dia o mundo virtual ganhou muita força. A gente sabe que os meios de comunicação social passaram inclusive a ser regra. muita gente tem optado a investir no mundo virtual do que no mundo real, inclusive para iniciar um relacionamento, procurar relacionamentos, procurar amizades, criar ciclo de amigos totalmente de forma virtual. As pessoas hoje, elas deixam de sair de casa para se prender ao mundo de internet, tendo o Facebook, o antigo Orkut que alguns ainda utilizam, nós temos aí o Twitter, várias redes sociais que hoje têm possibilitado a proliferação de crimes contra a honra. Por quê? Quando a gente está perante uma pessoa, a gente se inibe para falar algo, por mais que a gente queira falar muita coisa, a gente até se inibe, porque tem pessoas olhando, a gente se sente acanhado, tem medo da reação da vítima. No mundo virtual isso não acontece. No mundo virtual, eu tenho um computador, uma tela, um teclado, a minha webcam e eu mesmo, com uma outra pessoa do outro lado da tela que não está me vendo. Com essa questão, as pessoas hoje passaram a usar o Facebook, o Twitter, como um mecanismo para o cometimento de crime, principalmente crimes contra a honra. Hoje ficou muito comum injuriar alguém, caluniar e difamar uma pessoa, usando para isso o meio eletrônico. A primeira pergunta que se faz, a primeira celeuma que se instaura em relação a esse assunto é como identificar o autor do crime na internet, como identificar onde esse crime foi praticado, como estabelecer a fixação do juízo para julgar um crime contra a honra praticado via internet. A gente sabe que a regra estabelecida no Código Penal e na Lei nº 9.099 determina que o juiz competente para julgar o crime é o juiz do local onde o crime se consumou ou de onde o crime foi realizado, ainda que a sua consumação se dê em local diverso. E aí a gente tem a questão do local do crime para fixar a competência do juízo para julgar aquele determinado delito. Com base nisso, fica fácil quando a gente analisa a questão de outros crimes materiais, como, por exemplo, o homicídio. Eu atirei numa pessoa aqui na Zassu, ela veio a morrer em Samambaia. Em regra, qual é o juízo competente? O da Zassu. É onde se deu ação ou omissão. É onde o crime começou. Pouco importa se o resultado se deu em outro lugar. É onde o crime, a ação, foi praticada. Com base nisso, aplica-se a regra, que é o artigo 70 do Código Penal, do Código de Processo Penal, que define o local do cometimento do crime para fixação de competência. Com base nessa situação, a gente começa a ver uma problemática nos crimes cometidos pela internet. Por quê? Como é que a gente consegue identificar e rastrear o endereço de internet? É através do IP, que é o endereço que cada máquina, cada local onde a internet é conectada tem. Por essa razão, o endereço eletrônico é o que eu consigo, através do rastreamento do IP, saber de qual máquina, de qual local aquele crime foi cometido. Só que isso tem uma grande problemática, porque cada vez que a máquina é reiniciada, ela gera um novo IP. Então, uma determinada conexão, ela gera um IP. Caiu a conexão, reiniciei a máquina, eu gero um novo IP. E mais, locais que têm Wi-Fi, qualquer pessoa naquela localidade pode usar a autorização para poder ingressar na internet do seu celular, do seu iPad, do seu MacBook, do seu aparelho eletrônico. E isso dificulta muito saber quem foi que cometeu o crime, em qual local específico esse crime foi cometido. O nosso ordenamento jurídico, ele tem tentado resolver essa questão dos crimes produzidos pela internet, lembrando ainda que todos os crimes contra a honra praticados pela internet, eles têm uma problemática. A gente tem que avocar o artigo 141, inciso 1 do Código Penal, que diz que constitui causa de aumento de um terço na pena se o crime é cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação. Quando você pratica um crime pelo Facebook, por exemplo, vai lá no perfil de outra pessoa e digita uma frase ofensiva, ofendendo aquela pessoa, você cometeu o crime de injúria. Quando a pessoa tem acesso a essa informação, você a injuriou. E aí o que ocorre? Várias pessoas vão ter acesso àquele perfil, principalmente aquela questão de ter amigos favoritos, porque sempre que você marca uma pessoa como favorita, ela publica algo no Facebook dela, você automaticamente é avisado para poder saber o que foi publicado, você vai lá para fazer o acompanhamento na página dela. E isso ocorre também no Twitter, onde você posta qualquer coisa, os seus seguidores vão e têm acesso a essa informação para poder ver o que foi postado, para poder lhe acompanhar. Quando uma pessoa é ofendida, ela é difamada ou caluniada pela internet, instantaneamente várias pessoas têm acesso a essa informação. E agora? Eu pratiquei o crime por um meio que facilitou a divulgação daquela calúnia, a divulgação daquela injúria, daquela difamação. Então, automaticamente incide o artigo 141. A pena nesse crime, ela é aumentada em um terço. Em que pese hoje o cometimento pelos meios virtuais ter se tornado uma coisa bastante cotidiana, bastante comum, não há uma legislação específica para se punir os crimes cometidos pela internet. Nós tivemos aí vários projetos de lei tentando dirimir essa situação. Inclusive, nós tivemos em novembro de 2012 a criação da lei Carolina Dickmann, que alterou o artigo 154-A do Código Penal, criando mecanismos para coibir a invasão de dispositivo informático para obter informações ou documentos sigilosos, privados, que possam expor a vida íntima da vítima. Isso aconteceu porque ela levou o computador para fazer uma formatação e aí a gente sabe que abusaram do acesso ao aparelho eletrônico dela para poder obter fotos íntimas, fotos dela, coisas pessoais. Entretanto, nesse crime, o objetivo do legislador foi proibir, foi restringir o acesso de pessoas a informações sigilosas. Observe que o elemento do tipo ali não é ofender, não é expor a vida íntima da pessoa, mas sim se apropriar de informações sigilosas. Por essa situação, foi regulamentado este crime cometido através de rede internacional de computadores, que é a invasão de dispositivo informático. O artigo 154-A do Código Penal, ele veio estipulando essa questão, mas a lei silencia no que tange à injúria, à difamação e à calúnia. Então, mesmo em injúria, à difamação e à calúnia praticado por meio eletrônico, a gente vai ser aplicada a regra geral do Código Penal. Ou seja, avoca-se os artigos 138, 139 e 140, e pode-se cogitar também da causa de aumento do artigo 141, inciso 1, que fala da presença de várias pessoas ou meio que facilite a divulgação. Há de se consignar ainda que se o crime for de calúnia e difamação contra uma pessoa idosa ou contra um portador de deficiência física ou mental, nós temos uma diferenciação. Na calúnia e na difamação, tal fato constitui causa de aumento. Na injúria, nós temos uma qualificadora, porque nós estamos diante de uma chamada injúria racial, prevista no parágrafo 3º, que traz a questão do preconceito de cor, origem, religião, raça, etnia, questão de ser maior de 60 anos e a questão de ser portador de deficiência. Com base nessa situação, criou-se algumas discussões, foram feitas várias perguntas a respeito dos crimes cometidos pela internet. A primeira delas é, qual é o juiz competente para se julgar um crime cometido pela internet? Por quê? O artigo 5º, inciso 10, fala que a honra é um objeto jurídico protegido pela Constituição. O acesso à internet, ele dá acesso à rede mundial de computadores. Eu aqui do Brasil posso acessar um site nos Estados Unidos. Uma pessoa que está nos Estados Unidos, ela pode ter acesso ao meu perfil. Uma pessoa que está na Colômbia pode ter acesso ao meu perfil. E aí fica a dúvida. Cometendo um crime pela internet, a competência para julgá-lo é da justiça federal ou da justiça estadual? A doutrina e a jurisprudência têm se posicionado firmemente no campo de que, apesar de ser um crime cometido pela rede mundial de computadores, a fixação da competência se dá pela justiça estadual. Até porque nós vamos aplicar a regra da Lei nº 9.099 para crimes contra a honra. Ou seja, calúnia, injúria e difamação, a gente vai seguir pela Lei nº 9.099, aplicam-se os institutos desta lei dentro do crime mesmo que ele tenha sido cometido pela internet. Observe que quando nós falamos lá atrás destes crimes, a explanação inicial deixou clara que todos eles são crimes de forma livre. Ou seja, eles podem ser cometidos por qualquer forma, de forma oral, de forma escrita e também por símbolos, gestos e hoje a gente tem a internet como mais um meio para se cometer os crimes contra a honra. Sendo a internet o mero meio facilitador e divulgador do crime, não há que se falar em competência da justiça federal porque a forma como foi cometida só delimita a questão da execução do crime. Então, hoje, a jurisprudência tem entendido que a competência para julgar os crimes contra a honra é da justiça estadual e não da justiça federal. O artigo 63 da Lei nº 9.099 e o artigo 70 do CPP, eles deixam claro e de forma inequívoca que a regra aplicada para se julgar o crime é o do local do fato, é o do local de onde o crime aconteceu. Mas, por conta dessa circunstância, qual a dificuldade de se estabelecer, qual o local do fato, de onde partiu aquela mensagem ofensiva, de onde partiu aquela mensagem difamatória ou caluniadora, fixou-se o seguinte entendimento. Se for rastreado e conseguirem pegar de onde partiu aquela informação, aplica-se a regra do artigo 63 da Lei nº 9.099, se for um crime de menor potencial ofensivo, quais são os crimes de menor potencial ofensivo? Aqueles cuja pena máxima não exceda a dois anos. Ou seja, todos os crimes que estejam regidos sob a édite da Lei nº 9.099 e a questão da autoria e do local do crime forem identificadas, parte-se da premissa de que o juiz competente para julgar é o do local daquele delito, é o do local de onde o crime foi praticado. Com essa questão do Wi-Fi, da dificuldade de se identificar o local do crime, como falamos há pouco, tem-se a possibilidade hoje de se aplicar a regra subsidiária que o nosso Código de Processo Penal autoriza. Qual seja, não sabendo efetivamente qual o local do delito, aplica-se a regra subsidiária do local onde reside o réu. Então, o local de residência do réu de onde a agressão partiu, hoje também pode ser aplicada como lugar definidor para se fixar a competência do juízo que irá julgar aquele determinado crime. A regra aplica-se o artigo 63, qual seja, o local do crime é o que vai fixar a competência do juízo para poder proceder com o julgamento daquele caso. Como estamos diante de crimes contra a honra, que em regra são crimes de menor potencial ofensivo, a competência é de um juiz de direito, do juizado especial, do local daquele delito, que vai receber a queixa-crime ou a denúncia, em caso de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, determina a citação, primeiro em time ou acusado por uma audiência conciliatória, aquela questão da composição dos danos civis. Na internet também isso é totalmente plausível. E, posteriormente, a gente vai ter o prosseguimento aí em relação ao nosso processo de crime contra a honra cometido na internet. Feitas essas breves explanações a respeito da forma de cometimento do delito, vamos analisar agora algumas perguntas, algumas indagações a respeito desse tema. Os crimes praticados por redes sociais possuem alguma consequência estabelecida pelo CPB? Sim, possuem sim. Por quê? Como foi explanado há pouco, as redes sociais permitem o acesso instantâneo e simultâneo de diversas pessoas a respeito daquela informação que ali foi projetada, que ali foi consignada. Como a gente falou, a partir do momento em que eu posto uma informação no perfil de alguém, várias pessoas têm acesso àquilo. E, por várias pessoas presenciarem aquilo, eu posso afirmar que as redes sociais, elas constituem um meio que divulga e que facilita a divulgação do crime. Com uma postagem, eu consigo fazer com que aquele crime seja de conhecimento de várias pessoas. Então, sim, há a causa de aumento de um terço, estabelecida pelo Código Penal Brasileiro, no seu artigo 141, que diz que se o crime é cometido na presença de várias pessoas, o que não é o caso, porque quando eu cometo um crime numa rede social, está eu e o meu computador. Não tem várias pessoas. Entretanto, a segunda parte do dispositivo diz, quando, por meio que facilite a divulgação do crime. Ou seja, as redes sociais, elas permitem o acesso instantâneo de diversas pessoas. É um facilitador para que diversos indivíduos tenham acesso ao cometimento daquele crime. Por essa razão, sim, há um efeito do Código Penal em aumentar a pena em um terço por conta do meio utilizado no cometimento dos crimes pela internet. Cabe consignar que todos os benefícios falados na aula anterior, quais sejam, composição dos danos civis, sursis e transação, também se aplicam à questão dos crimes veiculados na internet. Entretanto, necessário fazer algumas considerações. Como falamos, a pena mínima do crime tem que ser até um ano para se abordar o sursis. E a pena máxima tem que ser até dois anos para se abordar a transação. Com a causa de aumento, há influência na pena. Porque se a pena do crime mínima já está em um ano, com a causa de aumento em um terço, a pena mínima dele não poderá ser em um ano. Ela será superior, porque será aumentada em um terço. Neste caso, quando o crime tem a pena mínima já fixada em um ano e incorre a causa de aumento de um terço, alterando o mínimo da pena, eu posso afirmar categoricamente que esse crime deixa de comportar o sursis. Porque a pena mínima dele passa a ser superior a um ano, tendo em vista a causa de aumento de um terço, que irá projetar-se naquela pena daquele indivíduo. Ainda quanto à transação, um exemplo é a calúnia. A calúnia já tem como pena máxima dois anos. O que isso quer dizer? Que a competência dela já está no limite dos crimes de juizado especial, do rito sumaríssimo. Se há uma causa de aumento na calúnia, qual seja? Qualquer das quatro que nós já comentamos, quais são elas? Primeira, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação. Segunda, contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Terceira, contra funcionário público no desempenho das funções. Quarta, contra maior de 60 anos ou contra portador de deficiência. Havendo qualquer dessas situações, eu posso deduzir que a calúnia deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo. Ela passa a correr sob a égide do rito sumário, estabelecido no Código de Processo Penal. Porque a pena dela máxima já é dois anos. Com a causa de aumento, em um terço, esses dois anos excedem a competência do juizado especial. Então, quando uma calúnia é praticada pela internet e o promotor, ao fazer a fiscalização da lei, constatar que na queixa-crime há a incidência dessa causa de aumento, a ação deve se proceder mediante a vara criminal e não ao juizado especial. Porque o máximo da pena deixa de comportar o limite da Lei nº 9.099. Há desconsignar também que, deixando de ser procedida perante o juizado especial, o crime deixa de abarcar a transação penal como um benefício atinente a ele. Porque a transação só se aplica a crimes de menor potencial ofensivo. Se o crime sai dessa esfera, ele acaba rechaçando a possibilidade de transação penal. Ainda que se constar o seguinte, o artigo 523, do artigo 522, 521, que regem o procedimento do rito sumário para os crimes contra a honra, ele faz clara menção de que se aplica, ainda que não seja dentro do rito sumário, a possibilidade de composição dos danos civis dentro do rito sumário nos crimes contra a honra. O que isso quer dizer? Se eu pratico uma calúnia por internet, ainda que a causa de aumento retire a competência do juizado especial para julgar o meu crime, e ele passe a ser julgado pela vara criminal, isso não obsta, isso não impede que um indivíduo faça uma composição dos danos civis. Ou seja, aquele acordo financeiro. A pessoa é chamada em juízo para poder compor os danos civis. E a gente sabe que a composição dos danos civis, ela obsta o prosseguimento da ação penal. Não há que se falar em ação penal se há a composição dos danos antes do recebimento da ação, com a consequente citação do querelado nos casos de crime contra a honra. Então, não há por que a gente deixar de aplicar esses institutos se o próprio Código de Processo Penal os autoriza. Há de se consignar ainda a questão da exceção da verdade em crimes cometidos pela internet. Será que tem algum óbice? Será que tem algum problema? E a gente fala internet, pessoal, mas há de se consignar também a facilidade de outros meios, como o WhatsApp, onde você cria grupos e coloca diversas pessoas dentro do mesmo grupo. Ao se cometer um crime por WhatsApp, a gente também tem o meio facilitador do cometimento do crime. Entretanto, nessa questão se torna muito mais fácil a apuração, porque foi do celular daquela pessoa que o crime foi executado. Então, para se apurar o momento consumativo do crime, acaba se tornando mais fácil. Até porque a gente sabe que rastreando um celular naquele determinado horário, vai ter acesso à informação aonde a pessoa estava no momento em que ela cometeu aquele crime, e o horário, o que dificilmente a gente vai conseguir numa questão de um crime cometido pela internet, por redes sociais, principalmente quando eu estou usando a internet móvel em um local público, usando o Wi-Fi daquele determinado local. Voltando à pergunta, a exceção da verdade pode ser utilizada em crimes contra a honra cometidos pela internet? Não há óbice nenhum. Muitas vezes eu escrevo alguma frase, coloco alguma coisa, uma ideia, uma opinião minha, e uma pessoa se sente difamada, se sente injuriada, uma pessoa se sente lesada em sua honra por aquela frase que eu utilizei. Inicialmente, pelo procedimento, qual seria o correto? Essa pessoa pedir explicações em juízo, a respeito daquelas frases que eu coloquei no meu perfil ou no perfil dela, ou no perfil de um amigo. E aí, a partir desse pedido de explicações, é que a gente vai perceber se a ação vai ter início ou não. Porque a gente viu que o pedido de explicações é plenamente cabível nos três crimes contra a honra, e se essas explicações forem satisfatórias, forem necessárias, o juiz simplesmente deixa de prosseguir com a ação penal. Entretanto, se essa explicação for falaciosa, e o juiz entender que o réu, o querelado, não quer se desculpar, ele não quer se explicar, o juiz determina o prosseguimento nesta ação penal. Então, na internet, ainda assim, quando um crime é cometido, por mais que haja uma prova documental, ela pode ser contestada. Eu escrevi uma frase, a pessoa se sentiu ofendida, e aí ela ingressou contra mim com uma queixa-crime. É claro que, inicialmente, deve-se ter o pedido de explicações para eu poder me defender, e dizer se eu cometi o crime ou não, e explicar qual foi a minha intenção, qual foi o meu dolo. Lembrando que o pedido de explicações é passível para qualquer dos crimes. E mesmo que o juiz dê prosseguimento a essa ação penal, ainda que o crime tenha sido praticado pela internet, a questão da retratação não fica prejudicada. Quando eu posso me retratar de um crime contra a honra? Até a sentença, desde que essa retratação se dê de forma cabal. Ou seja, antes da sentença, eu peço desculpas, eu peço perdão pelo que aconteceu, e se o juiz entender que esse perdão foi pedido de coração, de forma legítima e válida, lembrando que só dois crimes o comportam, calúnia e difamação, a injúria não. O juiz pode deixar de aplicar a pena, ou seja, o juiz pode absolver o querelado pela retratação, até porque a retratação é causa que extingue a punibilidade quando aceito o perdão judicial feito pelo magistrado nos termos do artigo 107 do Código Penal. O artigo 107, inciso 5, diz que o perdão judicial é causa que extingue a punibilidade. Então, quando o juiz perdoa pela retratação, ele deixa de aplicar a pena. E o artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal, diz que o juiz absolverá, ele irá absolver, dar uma sentença absolutória, quando houver alguma causa que isente o réu de pena. Considerando que a retratação até a sentença é uma causa que isenta de pena, pode o juiz deixar de aplicá-la na calúnia e na difamação, que são dois crimes que afrontam a honra objetiva. Jamais aplicando na injúria, esse instituto não comporta nem retratação e nem a exceção da verdade. Com essas considerações, é possível constatarmos que a exceção da verdade, ela é um instrumento, um incidente da defesa que pode incidir, inclusive, em crimes cometidos pela internet. Observe que a lei penal, ela é regida pelo princípio da taxatividade. Então, o que ela não proíbe, ela permite. E se em momento algum ela fez qualquer restrição nos crimes contra a honra cometidos pela internet, observa-se que a exceção da verdade é plenamente viável, é plenamente possível, ainda que os crimes tenham sido praticados pela rede nacional de computadores, rede mundial de computadores. considerando estas situações, a gente parte para a finalização aí do procedimento, que segue o mesmo trâmite de qualquer crime, ainda que não praticados pela internet. Após essa questão, o juiz, ele aplica uma sentença, que pode ser absolutória ou condenatória. Havendo a sentença condenatória, cabe a questão da apelação, num prazo de 10 dias, se o crime for de juizado especial, ou cabe a apelação no prazo de 5 dias, se for um crime de reto da vara comum, como é o caso, por exemplo, da injúria racial, ou um caso onde seja um crime contra a honra, cuja pena máxima exceda esses dois anos. Importante salientar ainda, quando o juiz dá uma sentença, a questão do que deve ser abordada nessa sentença. A gente sabe que a sentença em regra é constituída por três situações, três elementos. Primeiro, o juiz descreve o que aconteceu, ele faz o relatório. Na segunda parte, ele faz a fundamentação. O artigo 93, inciso 9, inciso 11 da Constituição, diz que toda decisão judicial, ela tem que ser fundamentada. Ela tem que ser fundamentada, motivada, sob pena de nulidade. Então, o juiz, ao dar uma sentença, ele sempre tem que motivar, ele sempre tem que fundamentar e dizer o porquê e como ele está optando por julgar. Um dos princípios que rege o magistrado na prolação da sentença é o princípio da livre convicção motivada. Ou seja, o juiz, sempre que for dar uma sentença, ele analisa a prova, coteja os documentos, o relato das testemunhas em suas oitivas, para dar uma sentença final. Essa sentença, como dissemos, ela pode ser absolutória, ela pode ser condenatória e ela pode ser extintiva do processo sem julgamento do mérito, quando é o caso de uma nulidade absoluta. Por exemplo, o caso de uma citação. A gente sabe que a citação é o ato pelo qual o querelado é chamado, num processo penal, para poder responder aos atos da acusação. Assim como a denúncia, quando oferecida pelo Ministério Público, o juiz recebe, ele determina a citação para que o réu tome ciência de que está sendo processado e venha aos autos exercer sua defesa. No processo penal, impera a questão da citação pessoal. Então, somente o réu pode ser citado, diferente do cível, onde a citação é ficta. Há a questão de uma pessoa ser citada em nome da outra. Vão lá no meu endereço, eu não estou, o oficial de justiça pode determinar a citação em nome de um parente, porque ele vai no endereço onde eu digo que eu tenho residência. No penal, isso não acontece. No penal, a citação tem que ser pessoal. E a não citação pessoal, ela é causa de nulidade absoluta. Nós temos o que se chama de citação circunduta, quando não há citação na pessoa do acusado ou na pessoa do querelado para responder os termos da ação penal. Isso é tão importante para se cogitar, porque a citação no processo civil e no processo penal, elas têm efeitos totalmente diferentes, como, por exemplo, a questão da revelia. No processo penal, se uma pessoa é citada e não comparece aos autos para poder fundamentar a sua defesa, exercer a sua defesa, o juiz é obrigado a determinar a sua citação por edital. E aí, é uma das regras que não se aplica ao juizado especial. No juizado especial, não há citação por edital. A citação tem que ser sempre pessoal. Se o juiz não encontrar no juizado especial, ele é obrigado a remeter ao juízo comum, ao juízo da vara criminal, para que lá haja a citação editalícia. Então, no processo penal, nós temos a citação pessoal, a citação por hora certa, quando a pessoa está em local certo, mas ela está se esquivando para não ser citada, e a citação editalícia, quando o réu está em local incerto e não saber. A citação editalícia, ela é feita pelo prazo de 15 dias, onde o réu tem que se manifestar a respeito daquela citação, e caso ele não faça, o juiz, pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, suspende o curso do processo e suspende o curso do prazo prescricional até encontrar o réu. Voltando ao tema da citação, mas antes, vamos elaborar e ver se há alguma pergunta, algum questionamento, alguma indagação a respeito de tudo o que falamos até agora, para a gente terminar de confrontar a questão da citação e finalizar aí o entendimento dos crimes contra a honra, quando de uma sentença, se a internet vai ter a causa de aumento, aonde que ela vai ser empregada na dosimetria, aonde ela não vai, enfim, algumas peculiaridades. Vamos, então, para a próxima pergunta. A competência para o julgamento de crimes contra a honra cometidos pela internet é estadual ou federal? Como falamos há pouco na nossa aula, há uma grande divergência, né? Isso, na verdade, foi uma grande dificuldade para se definir a competência. Por quê? Porque a internet, ela possibilita uma comunicação a nível mundial, nacional e internacional. Então, ficou-se delimitado a seguinte questão. Por ser um crime cometido pela rede internacional, mundial de computadores, pode-se fixar a competência da Justiça Federal para julgar um crime contra a honra cometido pela internet? A posição da jurisprudência atual é não. Apesar de o meio como foi cometido o crime, ter acesso nacional, mundial, enfim, o objetivo do agente não é cometer um crime que transcenda a competência do Estado, e sim ofender uma pessoa, geralmente, dentro do próprio território. Então, por conta dessa situação, não é de competência da Justiça Federal para a atribuição de julgar um crime contra a honra pela internet. Até porque um crime contra a honra, em regra, a competência é regida pela Lei nº 9.099, que dispõe a respeito dos crimes cometidos dentro do Estado, competência estadual e não federal. Então, a regra, pelo que os tribunais têm se posicionado atualmente, atualmente, é de que a competência para julgamento é da Justiça Estadual e não federal. Voltando para concluir a ideia da citação. A citação no processo civil, ela pode ser ficta, ou seja, tem os seus efeitos, e se o réu é citado no processo civil e não comparece à sua audiência de instrução, ele não contesta os atos narrados na inicial, o juiz aplica os efeitos da revelia. E muito se discute em relação a isso no penal e no processo penal. A pergunta central é, pode-se aplicar a revelia no processo penal? Vamos lá. No processo civil, se o réu é citado para contestar a ação no prazo legal e não o faz, o juiz pode considerar verdadeiros os fatos narrados na inicial e julgar a partir dali. No penal, isso não pode acontecer. É claro que se o réu for citado e não for a juízo para poder contestar os atos da exordial acusatória, o que o juiz tem que fazer? Condená-lo de plano? Determinar que ele é culpado pela simples ausência dele em juízo? Não. O juiz, pelo artigo 396 e 396A e parágrafos, ele é obrigado a nomear um defensor para o réu, ainda que o réu não esteja presente, para poder cotejar provas, contestar provas, produzir provas e, se for o caso, ao final, absolver aquele acusado, ainda que ele tenha se eximido da responsabilidade de comparecer em juízo. O que não acontece na esfera civil. Na esfera civil, o juiz simplesmente decide pela ausência do réu. A ausência dele constitui uma presunção de veracidade de tudo que foi dito na inicial, o que não ocorre no penal. Por quê? Porque no civil busca-se a verdade ficta. A verdade documental tem enorme peso, diferente do direito penal. No direito penal, apesar de haver um laudo, um laudo pericial que confronte e especifique o cometimento de um crime, ainda assim, se eu conseguir provar que aquele crime, aquele ato, foi praticado em legítima defesa, o juiz tem que absolver. Não é só o papel que vincula o magistrado, mas sim a verdade processual. Todas as provas que forem cotejadas durante o processo devem ser analisadas pelo magistrado, a fim de que, ao final, ele profira uma sentença, seja ela condenatória, seja ela absolutória. Ele jamais pode se pautar pela ausência do réu para que possa produzir uma sentença condenatória. A ausência do réu não pode ser utilizada desfavoravelmente a ele. E, da mesma forma, a questão do interrogatório. No interrogatório do acusado, ele pode mentir, ele pode calar, ele pode faltar com a verdade. No processo penal, isso não pode ser utilizado contra ele em seu desfavor, pelo princípio da presunção de inocência e pelo princípio da não produção de provas contra si mesmo. O princípio da vedação à autoincriminação. Então, o acusado, ele não é obrigado a falar coisas que possam afetar a sua defesa. Ele pode se calar, ele pode omitir, ele pode faltar com a verdade. Então, a gente observa que, no processo penal, vigora o princípio do indúbio pro réu da presunção de inocência e a ausência do acusado jamais pode despertar no juiz o desejo de puni-lo somente porque ele não foi para poder responder à acusação e ele não foi até lá para poder ser interrogado. Isso é uma faculdade do acusado. Ele vai se ele quiser. É óbvio que, indo, o trâmite processual vai seguir uma nova sequência. Inclusive, o interrogatório dele com a sua presença é obrigatório. O juiz não pode ter o poder discricionário de suprimir ou não o interrogatório. O juiz é obrigado a fazê-lo quando o réu estiver presente. Mas, se o réu optar por não ir à sua própria audiência, ainda assim, o juiz é obrigado a nomear um advogado, é obrigado a produzir provas e é obrigado a cotejar a prova dos autos para dar um édito condenatório ou absolutório. Finalizando a questão da sentença nos crimes contra a honra em juizado especial, observamos aí que os crimes contra a honra praticados pela internet possivelmente irão ensejar na dosimetria da pena, na sentença, uma causa de aumento de pena de um terço prevista no artigo 141 do Código Penal. Como é que o juiz faz isso quando dá sua dosimetria? Dosimetria no sistema brasileiro é trifásica, ou seja, na primeira fase da dosimetria, o juiz pega lá no Código Penal o artigo 59 e ele aplica a pena base. Essa pena base leva em conta a culpabilidade, as circunstâncias do crime, o comportamento da vítima, ou seja, o juiz tem uma série de elementos para poder fixar a pena base. Lembrando que a pena base, ela só pode ser fixada no mínimo legal ou até o máximo legal, ela não pode exceder esse limite. O juiz, ele está vinculado na pena base a se até ao mínimo ou ao máximo. Depois que ele fixa a pena base, ele vai para a segunda fase da dosimetria da pena, onde ele aplica a chamada pena intermediária. Essa pena intermediária também é estabelecida como regra ou ao mesmo apontamento que fizemos na primeira fase da dosimetria. O juiz, ele não pode diminuir abaixo do mínimo e nem aumentar acima do máximo, pela súmula 231 do STJ. Há uma vedação do STJ para que o juiz, na segunda fase da dosimetria, se atenha ao mínimo ou ao máximo. Mas o que ele faz na dosimetria? Ele aplica as circunstâncias agravantes, que são aquelas previstas no artigo 61 do Código Penal, reincidência, a questão da embriaguez, se ele cometeu o crime embriagado e ele bebeu para cometer esse crime. Enfim, o juiz, ele pega as circunstâncias agravantes e aplica. E depois ele aplica as circunstâncias atenuantes. Importante consignar que o artigo 67 do Código Penal, ele é muito claro em dizer que as circunstâncias pessoais desfavoráveis, elas preponderam. Ou seja, o juiz, pelo Código Penal, se o réu é reincidente, ainda que ele confesse o crime, ela vai preponderar sobre a confissão. Isso quer dizer que, em vez de aplicar agravante e depois atenuante e compensar as duas, o que os juízes faziam antigamente? Aplicavam a reincidência, dizendo que ela preponderava sobre a confissão espontânea, prevista no artigo 65, que é uma atenuante, que também é aplicada na segunda fase. Os juízes aplicam agravante e, posteriormente, atenuante. Qual a implicação disso? A confissão espontânea é uma forma do réu colaborar com a justiça. Ele confessar o crime, delatar um parceiro, ele dizer como o crime aconteceu, enfim, é uma forma de propiciar que o réu colabore com o judiciário. Só que o fato da reincidência ter vindo preponderante sobre a confissão espontânea estava inibindo o comportamento do acusado em confessar. Muitas vezes ele vinha e falava, para que eu vou confessar, sendo que o juiz não vai reconhecer essa confissão e ainda vai agravar minha pena pela reincidência. Então, eu prefiro mentir. Com base nessa situação, o STJ tem mudado e firmado o novo posicionamento. O STJ, na sua jurisprudência mais atual, ele tem dito que na dosimetria de pena na segunda fase, o juiz tem que compensar a reincidência com o agravante, porque as duas têm caráter pessoal. As duas partem do comportamento do indivíduo. Enquanto a reincidência demonstra que ele não se reintegrou ao meio social, tanto que cometeu um novo crime depois do trânsito em julgado de um crime anterior, a confissão espontânea demonstra que ele, de certa forma, está colaborando com a justiça. Por quê? Porque ele não é obrigado a falar, ele não é obrigado a falar a verdade, ele não é obrigado a colaborar com o judiciário. E quando ele faz, isso demonstra que o judiciário tem uma facilidade melhor para trabalhar. Considerando esse aspecto, o STJ tem entendido que não se deve aplicar o artigo 67 do Código Penal. Deve-se aplicar que a confissão espontânea tem tanto peso quanto a reincidência. E numa dosimetria de pena na segunda fase, que os juízes façam a compensação de uma com a outra. Isso tem motivado muitos advogados, inclusive, a instruírem os seus clientes reincidentes a confessarem, a falar a verdade para ter um abrandamento na pena, para ter uma questão aí de justiça no que tange a dosimetria de pena. Quanto à terceira e última fase da dosimetria, sendo esta mais importante, porque, em relação ao nosso tema, o juiz aplica as causas de aumento, chamadas de majorantes, e causas de diminuição, chamadas de minorantes. Como nós falamos há pouco, a questão da presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação do crime contra a honra, constitui uma causa de aumento. Essa causa de aumento de um terço é aplicada na terceira fase da dosimetria da pena. Então, o que o juiz faz? Na primeira fase, ele aplica a pena base, na segunda, a pena intermediária, lembrando que na primeira e segunda, ele não pode exceder o mínimo e nem o máximo. Ele tem que ficar naquele limite estabelecido pelo tipo penal. Pelo preceito secundário da norma. Então, a súmula 231 da STJ foi clara nesse sentido. Primeira fase, artigo 59, respeitando o máximo e o mínimo. Segunda fase, pena intermediária. Artigo 61 e 66, respectivamente, respeitando o máximo e o mínimo. Ou seja, aplica as agravantes e depois as atenuantes. E na terceira fase de dosimetria de pena, ele vai pegar a pena intermediária e aumentar com a causa de aumento ou diminuir com a causa de diminuição. Tantas quantas estiverem presentes ao caso. E a pergunta que a gente faz nesse momento é, E se a pena intermediária já tivesse sido fixada no máximo legal? Havendo a causa de aumento de pena pelo crime ter sido praticado no Facebook, pode o juiz aplicar a pena acima de dois anos? Sendo que o artigo 138 diz que a pena máxima da calúnia é dois anos? A resposta é sim. Na terceira fase da dosimetria, havendo causas de aumento de pena, o juiz pode elevar a pena do indivíduo acima do máximo legal, fazendo com que ela exorbite o patamar máximo da pena. Assim como, do contrário, também é possível. A pena já está no mínimo legal na fase intermediária. Há uma causa especial de diminuição de pena. Na terceira fase, o juiz pode abaixar a pena abaixo do mínimo legal previsto no Código Penal? Pode. A causa de aumento, ela sempre deve ser aplicada pelo magistrado. Assim como a causa de aumento, a de diminuição também. Então, sempre que houver uma circunstância que aumente a pena ou diminua, na terceira fase, ela deve ser aplicada. O juiz tem que majorar ou tem que diminuir. Importante salientar que toda sentença penal tem que ser clara. Ela tem que ser límpida. A parte condenada ou absolvida, ela tem que entender o que o juiz está falando. O juiz tem que ser claro quando do proferimento da sentença. E não havendo uma sentença clara, havendo dúvida, obscuridade, ambiguidade, contradição nesta sentença, o que a parte pode fazer? Ela pode manusear os chamados embargos declaratórios. Os embargos de declaração, eles são opostos perante o juízo da causa para corrigir um erro na sentença. Um erro que tornou a sentença ambígua, confusa, obscura, duvidosa. A sentença, ela tem uma mácula. Houve um erro perante o juízo na prolação daquela decisão. Então, a parte, ela pode manusear os chamados embargos declaratórios para viabilizar que o juiz reveja a sua decisão e possa consertar aquele erro que foi cometido durante a prolação da sentença. Na Lei nº 9.099, nós temos a questão dos embargos prevista no artigo 83 dessa lei e eles podem ser opostos no prazo de cinco dias. Lembrando que esse prazo, diferente do prazo decadencial, é um prazo processual. Como é que a gente conta prazo no direito penal? No direito penal, por ser um prazo de direito material, eu incluo o dia do início e excluo o dia do final. Lembrando que se cai em dia não útil, eu tenho que antecipar. Ah, o meu último dia para entrar com a queixa crime caiu num domingo. Eu tenho que antecipar para sexta-feira. Por quê? Porque ele inclui o dia do início, mas o último dia é excluído. Então, se o último dia cai no domingo e o domingo é dia não útil, eu tenho obrigatoriamente que antecipá-lo. Diferente do que ocorre no prazo processual, onde eu excluo o dia do início e incluo o dia do final. Hoje, por exemplo, eu fui sentenciado. A publicação da minha sentença saiu hoje. Começa hoje o meu prazo para fazer os embargos? Não. Ele começa a contar a partir de amanhã. E aí, eu incluo o último dia subsequente. Ah, o último dia cai num sábado. Você pode prorrogá-lo para segunda-feira, sem problema nenhum, porque no processo penal eu consigo avançar. Não só o penal, o prazo processual é regido pela postergação. Então, eu sempre incluo o último dia na contagem do meu prazo. Lembrando que os embargos de declaração no juizado são opostos no prazo de cinco dias e eles suspendem o prazo para apelação. No rito comum, em acórdãos, o prazo é de dois dias e ele interrompe o prazo para futura apelação. Então, agora, para elucidar melhor o tema em relação à nossa aula, em relação a alguma indagação que tenha ficado pendente, vamos chamar mais uma pergunta? Vamos lá? Como falamos, se a competência for do juízo comum, aplica-se o artigo 70 do CPP, que diz, é competente para julgar o crime o juiz do local do fato. Ou seja, a injúria, a calônia ou a difamação ocorreram na Asa Sul, é o juiz de Brasília competente para julgar aquele crime. O crime aconteceu lá na comarca de Pirinópolis, é o juiz da comarca de Pirinópolis, o competente, para julgar aquele crime. Aconteceu na cidade de São Paulo, dependendo da cidade, é o juiz da comarca daquela cidade que vai ser competente para julgar o crime. E, no que tange aos crimes de menor potencial ofensivo, nós temos uma lei específica que rege a competência. Então, nós vamos aplicar o artigo 63 da Lei nº 9.099, que tem exatamente a mesma disposição do Código de Processo Penal. Essa lei é clara e diz que compete ao juiz do local do delito a competência para julgar aquele crime. Delito entende-se o local da ação e da omissão, pouco importa aonde se dê o resultado. Isso quer dizer que, se eu estou na minha casa, entro na rede de computadores de uma pessoa que mora em determinado local, e da minha casa eu escrevo um monte de coisa no perfil dela ofendendo, ainda que ela esteja dormindo e não tenha visto, eu pratiquei o crime da minha casa. Então, está no perfil dela, eu escrevi do meu computador, na minha casa, as palavras ofensivas, injuriosas, maculando a honra daquele indivíduo. Quando essa pessoa acordar e ter acesso a essas palavras que ofendem a sua dignidade ou o seu decoro, nós estaremos diante de um crime que foi consumado lá na minha casa, ou seja, aonde eu moro. E aonde eu moro, aonde eu cometi o crime, é que vai se fixar a competência para o juízo julgar aquele determinado crime contra a honra. Respondida, então, a pergunta, lembrando-se ainda que quando não for possível, não for viável localizar o local aonde o crime foi executado, aplica-se subsidiariamente a regra que diz que entende-se possível o domicílio do réu para fixar a competência no julgamento de crimes onde o local da execução do delito não foi efetivamente averiguado. Concluindo, fazendo uma explanação, um breve resumo sobre tudo que nós conversamos hoje, a gente falou da questão dos crimes contra a honra na internet. Essa questão da internet hoje, por ser um facilitador, várias camadas sociais, independente de classe social, ou emprego, ou grau de instrução, é que sejam crianças, sejam adolescentes, adultos, idosos ou pessoas jovens, têm acesso imediato à internet. E aí, quando cometemos um crime pela internet, estamos diante de um crime que facilita a divulgação desse, de um meio que facilita a divulgação desse crime. Por essa razão, os crimes praticados na internet, eles abarcam a causa de aumento do 141, inciso 1, que diz respeito ao modo facilitador para acesso de várias pessoas àquele delito. Essa causa de aumento constitui aumento na terceira fase da dosimetria, trata-se de um terço de aumento de pena, lembrando que ele se dá em qualquer dos crimes contra a honra, seja injúria, seja difamação ou seja calúnia. Ainda, há outras causas de aumento elencadas no artigo, mas como a internet está veiculada à questão da facilitação de divulgação da informação criminosa, entendemos que aplica-se o inciso 1, que pode se dar para qualquer um dos delitos envolvidos nos crimes contra a honra, quais sejam injúria, calúnia ou difamação. Há de se salientar ainda que, mesmo sendo praticado pela internet, nenhum dos crimes obsta à questão da retratação, ou da exceção da verdade, exceto a injúria, que não admite hipótese alguma, e a difamação, que admite somente por funcionário público no desempenho de suas funções. Então, mesmo o crime tendo sendo praticado pela internet, não há problema se a pessoa se retratar ao juízo antes da sentença e ela ficar isenta de pena. Lembrando que a retratação não cabe na injúria. E a exceção da verdade, da mesma forma. Se ela apresentar a veracidade dos fatos que ela narrou na internet perante o juiz, como defesa incidental, isso exclui a atipicidade do delito, exceto na injúria. Pessoal, então eu agradeço a presença de todos, foi uma grande satisfação estar com vocês hoje aqui, e a gente está chegando ao fim desta aula, mas em breve estaremos juntos para concluir o nosso conteúdo aí relativo aos crimes contra a honra. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. E aí Legenda por Sônia Ruberti